O Ricardo Figueiredo, que era o presidente da empresa à época, que também coordenou todas as atividades de recepção do governador, festejando os 10 anos de fundação. Essa já é uma foto um pouco mais antiga, de 1977. Foi no momento da inauguração da Cenibre. Nós aí aguardávamos a chegada do presidente Ernesto Gás, seu local. Ali na foto aparece o então presidente da Vale do Rio Doce, na época, o Fernando Reis. Aquele calvo com as mãos para trás é o Carlos Márcio Ramos, que era o presidente da Cenibre na época, que inclusive morreu assassinado em Belo Horizonte, em questões familiares. Aquele de branco ali sou eu. É, exato. Bom, eu gostaria, aí temos outras fotos, mas eu gostaria de, porque senão não vai dar tempo, ele tem muitas coisas interessantes para falar. Claro que as fotos são muito interessantes, mas, por exemplo, apertos que você tenha passado. Aconteceu? Sim. Dos apertos que eu passei como repórter, eu me lembro aqui como assessor de comunicação da Uzi Minas Mecânica. Eu fui obrigado a fazer uma matéria numa região considerada, assim, de top segurança, né? Foi a base da Marinha, porque a Uzi Minas Mecânica, ela construía a estrutura metálica da futura fábrica de submarinos da Marinha. E a pauta do Jornal dos Minas Mecânica constava uma reportagem sobre esse assunto. Quando eu fazia a cobertura desse evento, dessa matéria, a cobertura da construção da fábrica, em meio à reportagem, eu recebi a informação de um supervisor que veio correndo até mim e o engenheiro que me acompanhava, pedindo que a gente saísse urgentemente da base da Marinha, porque a reportagem não havia sido autorizada. E como era a área de segurança nacional, eu estava correndo o risco de ser preso e todo o material confiscado. Já pensou. Então, foi um corre-corre, tive que entrar dentro do carro do engenheiro, coloquei um capacete para me passar por operário e saímos, assim, a mil do local. Fuga mesmo. Uma fuga alucinada para sairmos dentro da base. E gafes cometidas nesse período? Olha, é interessante. Algumas situações que eu enfrentei, como, por exemplo, eu dava consultoria de comunicação à Copasa e o governador, na época, o Itamar Franco, viria a inaugurar a estação de tratamento de água de Ipatingue e Coronel Fabriciano. Eu fui com o coordenador de comunicação da Copasa até o aeroporto, receber o governador com a diretoria da Copasa. E o nosso carro veio puxando o comboio. Viemos na frente, depois o carro da segurança, a seguir do governador com a diretoria da Copasa. Quando nós chegamos ao local da cerimônia, o bandeira, que era o superintendente de comunicação da Copasa, bateu o olho no mastro e verificou que a bandeira do Brasil estava com ordem e progresso de cabeça para baixo. Nossa, vamos hastear a bandeira de cabeça para baixo. O que a gente pode fazer, Salí? Eu falei, não faço a menor ideia. Eu falei, eu tenho uma ideia. Você vai subir pela escada, ficar no segundo andar, próximo ao mastro, depois que o Itamar Franco acabar de hastear a bandeira, quando ele estiver amarrando lá em cima, você abraça o mastro, porque o vento não vai soltar, a bandeira vai ficar enrolada e, com certeza, ninguém vai perceber que a bandeira está de cabeça para baixo. Eu passei a cerimônia inteira amarrado juntamente com a bandeira ao mastro. Enrolado na bandeira. E as suas atividades atuais, como colunice, diretor de revista e de jornalismo online? Como é que é? Sem dúvida. Hoje a gente tem a Carta de Notícias Digital, que é uma empresa que gera conteúdo jornalístico para intranetros de grandes corporações brasileiras. Atendemos aí, na nossa carteira de clientes, empresas como Coca-Cola, Lindgas Industriais, enfim, empresas de grande porte e algumas multinacionais. Temos também a direção da revista Carta de Notícias, que é uma revista impressa tradicional no Vale do Aço, que circula há 22 anos no Vale do Aço. Eu gostaria de recebê-la. Ah, vai ser um prazer. Saindo daqui, eu pego com você o endereço, a gente coloca no nosso meio. Isso. E sou também colunista da revista PQN, que é uma revista editada em Belo Horizonte e que circula nas redações dos principais veículos de comunicação do Brasil. A PQN é uma revista voltada para profissionais de comunicação. E eu sou responsável pela coluna que cobre os acontecimentos e os profissionais que atuam na comunicação do leste de Minas. Como também sou colunista do jornal Hoje em Dia, do Grupo Record de Comunicação, ao qual a TV Leste é afiliada, eu respondo pela coluna, aos domingos, no Caderno Minas, é uma coluna de hard news, que traz a cobertura não só regional, como também fatos marcantes de todo o Estado e todo o interior de Minas. Isso é muito bom. Mais de 40 anos de jornalismo, prestando a sua grande colaboração e associando toda a sua vocação, o seu trabalho à sua experiência, que isso é muito importante. Agradecemos a sua presença no programa Archa Opinião. Continue nos assistindo, porque o Vale do Aço nos assiste muito bem. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Pois é. E estarmos aqui ao vivo é sempre muito bom. Muito bom. Muito obrigado. E continue conosco, porque daqui a pouquinho nós estaremos mostrando a nossa... Deixa-me ver se agora é o momento automotivo Kia. Você gosta da marca Kia? Muito boa. Não é? Linda, né? Então nós vamos conhecer mais um modelo Kia daqui a pouquinho, no momento automotivo Tag Kia Motors.